Música Stockfoss e armazém suficiente atufanha território nacional, o Folin Barato. Presidente Centro Logística Nacional, António de Araújo Soares, atolha a Hirakne, banheira participa e relançamento Mercado Barato, com o Folin Foss e a Município Romera, terça semana. António, Dadaune, Stockfoss local, não fosse importação suficiente atufanha intervenção em Mercado Barato, NB, Governo, Atulansa e Município Roto. António de Araújo Soares, António de Araújo Soares Atleten, Hodi Haasai, Hari Kulit, NB, At, Ia Armazém, Hodifan, Bakom Nidade, NB, Hakiak Animal. Simão, na informação, já, né, tá, Hari Kato, ia, du, né, comprasar, né, bem, mak, antes, né, halo, ia, tempo, liu, lá, então, precisa, Hari Kulit, NB, armazenamento, né, ou, inusão, e tá, tu, adiê, ti, apoi, exparação, da, bá, saída, mak, levanta, né. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.